Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que vai sumir Como rilada, quebrada, sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a foto esqueçada, às vezes tarada Tô lá, preparo já, só pra que veçoei Comprei uma áudio blindada, São Paulo, carro foda Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda batida, um planeta Resenhei com caneta, nós dois na pirineta Vermelha sangue e eu de tudo que você diz As grandosita de tudo lá na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a foto esqueçada, às vezes tarada Vou lá, preparo já, só pra que resoluí Comprei uma áudio blindada, São Paulo, carro foda Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorrinho e disse a ódio Você por eu Meu bem, quando chegar vai ver pis nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a foto esqueçada, às vezes tarada Vou lá, preparo já, só pra que resoluí Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó O preta, pra me lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos, toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta, nós dois na bereneta Vermelho sangue e eu de pouco e você diz Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a foto esqueçada, às vezes tarada Vou lá, preparo já, só pra que resoluí Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Oh, 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 oh Salvo aqui falando de amor Miseriete dos gals Rota, tá arrastado no rock Oh, oh, oh... Ah, 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 ah... Marinhohao, ah, 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 ah Tchau, tchau.